A fábrica entre o voo e o experimento é ciência a brincar. Olá, hoje estamos num laboratório com pouca luz, não é por acaso, e com o melhor químico do mundo. Olá Miguel. Olá Larta. Que aparelhagem é esta? Olha, antes de explicar o que aparelhagem é esta, vou-te fazer uma pergunta. Podes. Sabes o que é um pirilango? Sim, um inseto que brilha no escuro. Isso mesmo. É um inseto que a partir de uma reação química consegue produzir luz. Por isso é que ela é visível durante a noite. Essa reação chama-se quimioluminescência. Quimioluminescência? É verdade. E esta aparelhagem, como tu lhe chamaste, serve para fazer exatamente o mesmo que o pirilango faz. Uma reação de quimioluminescência. Para isso vamos utilizar luminol. É uma substância que serve para identificar sangue. Eu sei. É a substância que se usa para investigar o CSI. Isso mesmo. O luminol, quando encontra o ferro que existe no sangue, promove uma reação e produz uma cloração azul fluorescente. Vais fazê-lo. Vou. Queres-me ajudar? Quero. Então, vais abrir aquele frasco? Primeiro vais colocar os óculos. Eu também, já tenho os meus. Colocas aquele líquido todo dentro desta ampola de decantação. Aí dentro temos o luminol. Vou pôr. Todo, Miguel? Todo. Eu coloco este, que contém o ferro. Já está quase. E vamos fazer como os pirilangos. Exatamente como os pirilangos. Vai ser bonito. Mais um bocadinho. Vou pôr tudo. Põe, põe. Agora, ao mesmo tempo, vou juntar mais um reagente. E agora temos de promover o contacto entre os dois reagentes. Mas primeiro apagas a luz, Marta. Apagas. Posso? Podes. Está? E agora, vem aqui e contempla as cores. Vá. Olha. Que lindo, Miguel. Parece magia. Mas é ciência, eu sei. Eu sei. Como é que conseguiste isto, Miguel? Não sou eu, Marta. Quem consegue isto são os reagentes. Espera, já me desculpas. Quando as duas soluções entram em contacto, promove-se uma reação. Nessa reação, há a troca de eletrões. Nessa troca de eletrões, um dos reagentes fica excitado, ou seja, fica com energia em excesso. Como ele não gosta de ficar excitado, volta ao estado inicial, libertando toda a energia em excesso sob a forma de luz. Por isso é que vemos estas cores tão bonitas. Tão bonitas mesmo, Miguel. Espetaculares. Podes fazer mais um bocadinho? Claro que sim. Vou apagar as luzes. Está. Preparada? Sim. Vamos lá. Agora. Que lindo, lindo, lindo. Mesmo adoro. Adoro, Miguel. E tu aí em casa, onde é que vens à fábrica ver a ciência dos pibilampos? Adeus e até à próxima. Entretanto, brinca com a ciência. Que delícia. Que delícia. E aí Legenda Adriana Zanotto